Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, como vocês já devem ter percebido, os meus olhos estão vermelhos e não, eu não estive a fumar com o galamba. Tenho, na verdade, aquilo que eu acho que é uma conjuntivite. Aquilo que vai ser o vídeo de hoje, na falta de tema, porque nestes dias não se passa rigorosamente nada, vai ser a história da minha conjuntivite. Portanto, antes de vos contar esta história magnífica, abracem-me e preparem-se para o sponsor deste vídeo, que é, na verdade, a Instant Gaming. Portanto, na Instant Gaming, vocês podem comprar uma carrada de jogos bacanas. Ainda por cima, agora que estamos na altura, já não estamos, mas pronto, faz-se conta que sim, do Natal, vocês têm uma data de promoções fixe, jogos que vão sair daqui a pouco tempo. Têm também jogos que já saíram. Cyberpunk aqui é um preço muito bom. Tem o Avatar Frontiers of Pandora também com preços muito bons. E têm aqui as pre-orders dos próximos jogos. Tekken 8, tem o Skulls and Bones, tem o Dragon's Dogma 2 e o Yakuza novo. Portanto, se quiserem, pá, força nisso. Têm jogos para PC, Playstation, Xbox e Nintendo. E ainda têm o meu giveaway mensal que eu faço. Basicamente, basta carregarem no link. Eu vou deixar o link aí embaixo nos comentários. A única coisa que precisam de fazer é carregarem nesse link, entrarem, participarem no giveaway e, ao final do mês, podem ganhar um jogo qualquer. Ao vosso gosto. Está bem? É isso. Portanto, opa, não é isto. O que eu estou a fazer? Enganei-me. Ok, deve ser da conjuntivite. Portanto, malta, é assim. Para eu vos contar a história da origem da minha conjuntivite, é preciso primeiro dizer-vos que eu nunca tive conjuntivites. Ok? Portanto, eu nem sequer faço a mínima ideia do que é que uma conjuntivite ou o que é que uma conjuntivite se parece. No entanto, para vos contar esta história, eu preciso de ir direto à origem. Ok? E a origem de tudo isto começa na origem desta minha doença. Primeiro que tudo, eu sou hipocondríaco. Como alguns de vocês já sabem, eu já falei sobre isto abertamente várias vezes. Portanto, a minha hipocondria não é uma hipocondria extrema. Ok? Eu não sou completamente maluco da cabeça. Mas sou um bocadinho. Portanto, todos os anos eu acho que tenho sempre alguma coisa. Esta doença que eu tive, epá, eu levei como um vírusito qualquer, uma virose qualquer, se bem que andai um surto de gripa alixado. Portanto, não sei se não terá sido gripa, não sei. Não faz a mínima ideia. No entanto, começou na quinta-feira passada em que eu me começo a sentir assim um bocadito mais... Está mais em baixo. Estão a ver? E fiz o exercício de... À noite, quando estava a fazer stream, disse à malta, pá, pessoal, olha, eu não estou a sentir assim muito bem. Pá, não me levem mal. Estou com umas dores de garganta do caraças. Pá, vou descansar para casa. E amanhã voltamos outra vez. Voltámos no dia a seguir de manhã. Eu estava minimamente decente. Mas ao final do dia de sexta-feira, estava todo lixado. Ok? Portanto, nem sequer fui ao treino. Baldei-me ao treino de karaté. Fiquei em casa. Reposei. No sábado, estava também um bocado mal. Ao longo do sábado, fui ficando melhor, progressivamente. E depois, no domingo, que era o dia da consoada, eu fiquei efetivamente melhor. Tive os meus sobrinhos lá em casa. Portanto, ter os meus sobrinhos lá em casa é sempre um desatino. Ainda por cima, tive os meus três sobrinhos lá em casa. Portanto, os sobrinhos da parte da Sária e a minha sobrinha, neste caso. E foi um pandemónio autêntico. Portanto, os putos, como vocês bem sabem, são altos transmissores de doença, só ao lado dos ratos e dos pombos. Portanto, um puto normalmente traz doencinhas atrás que nunca mais acabam. E, portanto, eu, basicamente, na segunda-feira de manhã, dia de Natal, acordei... Aliás, mentira. Peço desculpa. Vamos voltar atrás. Eu, durante a noite da consoada, portanto, talvez no dia 25, às 4 da manhã, portanto, acordei a meio da noite e tinha, basicamente, os olhos quase colados. Estava a tentar abrir os olhos e não conseguia abrir os olhos. Tinha os olhos boedas sujos. Não disse, mas o que é que se está a passar comigo, meu? O que é isto? Pá, ainda pensei, será que eu tive demasiado tempo a jogar no tablet? Porque tinha tido boeda, estava a ter tempo a jogar no tablet, mas tinha estado de óculos. Portanto, à partida, não tinha sido isso. Pá, eu fui à casa do banho, limpei os olhos e comecei a ver outra vez bem. Eu, assim, ok, graças a Deus, isto não é um caso de cegueira natalícia. Basicamente, tenho qualquer coisa aqui. Pá, e comecei a perceber que estava a chorar imenso. Nem era bem chorar, tinha líquido nos olhos. O que é que se está a passar comigo, meu? O que é isto? Que bruxedo é este? É pá, e acordei a Sara, disse, olha, amor, acho que estou a ficar cego, temos que ir para o hospital. Foi logo a primeira coisa que eu lhe disse. E ela disse, hã? E eu assim, acho que estou cego, pá, temos que ir ao hospital. Pá, conclusão. Ela disse, pá, isso não deve ser nada, deve ser uma conjuntivita. Sim, pá, não acredito que estou com um conjuntivita, eu nunca tive um conjuntivita. Então, eu percei-me a ligar para o SN... para o NS... para o NSS, para o SNS24, o SNS24 liguei, pá, só por descaro de consciência, só para saber o que é que havia de fazer, porque eu nunca tive conjuntivitas, liguei, e a senhora do SNS24 disse, olha, é assim, isso que você me está a descrever são, de facto, os sintomas do meu conjuntivite. No entanto, aquilo que eu lhe ia recomendar era esperar umas 4 horas e dormir e ir ao Amadora Sintra. E eu assim, nunca, na minha vida, eu vou enfiar-me no Amadora Sintra no dia de Natal. É que nunca, na minha vida. Portanto, obviamente, aceitem o conselho da senhora enfermeira e, pá, bem hajam os enfermeiros e médicos que trabalharam no dia 24 e 25, pá, meu Deus, grandes senhores, não só eles, mas todos os trabalhadores em geral. Isto é a moral da história deste vídeo, mas já lá vamos. Pá, e agradeci à enfermeira, pronto, fui dormir, dormi outra vez descansado e voltei a acordar aí por volta das 8 da manhã e estava outra vez, pá, não estava com os olhos escolhados, mas tinha os olhos um bocado sujos, ok, outra vez. Pá, eu assim, tudo isso que é que a raio se passa comigo, pá, e fiquei com a cabeça que, pá, pensei, ok, tenho uma conjuntivite, não sei como é que a apanhei, mas tenho uma conjuntivite. E o meu primeiro exercício foi pensar, pá, isto foram os putos que me passaram isto. Só podem ter sido os putos, portanto, o meu instinto imediato foi culpar os meus sobrinhos, imediatamente. O que é que aconteceu? É pá, depois mais tarde vim a perceber que não tinham sido os meus sobrinhos, mas já lá vamos. Conclusão, ligo, pá, porque pensei, não me vou enfiar no Amadora Sintra no dia 25, isto é estúpido, até devia ser crime, portanto, vou só simplesmente ligar para um privado. Pá, vou ligar para a linha 24 do Hospital da Luz e vou perguntar a alguém que me atenda se acham que vale a pena eu ir às urgências ou não. Pá, e atendo-me uma enfermeira, aliás, primeiro atendo-me a senhora dos serviços administrativos a quem eu-me prontamente começo a dizer o que é que tenho, começo a dizer as minhas maleitas, a dizer, é pá, olha, eu estou com o olho assim, não sei o quê, e a senhora diz, olha, eu tenho que o passar à enfermeira e eu assim, ah, peço desculpa, peço imensa desculpa, bom Natal para si. E ela lá passa à enfermeira, depois atende a minha enfermeira e depois começa a descrever a cena toda. A enfermeira interrompe-me outra vez e diz, olha, preciso do seu número de identificação fiscal e do seu nome, e eu lá peço desculpa e dou-lhe o número de identificação fiscal e o nome, e ela depois pergunta-me o que é que eu tenho, eu explico, e ela diz, olha, é assim, eu não vejo necessidade de você vir às urgências por causa disso. No entanto, vou-lhe, se quiser, passar aqui para os serviços de administração e marcar aqui uma consulta de medicina geral ou de oftalmologia para si. E eu disse, olha, por acaso, eu fui a uma consulta de oftalmologia nem há uma semana e meia, porque basicamente eu tinha, pá, eu estou a ver pior, efetivamente, não estou a ver assim tão pior, mas estou a ver pior, e eu não uso óculos normalmente no meu dia-a-dia, mas uso óculos para estar no PC, como vocês sabem, a jogar e etc, e agora já para ver televisão e o tipo de conduzir, por exemplo, então, então, pensa, tem que me mandar fazer óculos urgentemente, porque eu, para já, estou a pior, de certeza. Portanto, é melhor ir à oftalmologia, ver se efetivamente estou a pior dos olhos e mandar fazer óculos com receita médica. Fui à consulta, isto é mesmo vida de velho, eu estou velho, na verdade estou velho. Portanto, isto para vocês putos tem zero interesse, estou com o miixão, que resto-me parta. Para vocês putos tem zero interesse, mas eu sinto que tenho que falar das minhas maletas, portanto, deixem-me ser velha nesta cena. Conclusão, lá fui à consulta de oftalmologia, há uma semana e tal atrás, a timeline destes eventos está um pouco confusa, eu sei, mas eu já explico. E o médico, oftalmologista, disse-me que eu, efetivamente, estava a pior dos olhos e então, pá, receitou-me, acho que é 0.75 dioptrias em cada olho, de miopia, ou seja, não é nada especial e nem é assim tão caro. Então, eu mandei fazer três óculos, portanto, é logo para prevenir. Mandei fazer um espatar em casa, a ver televisão e assim, mandei outro espatar aqui no estúdio, a jogar e a fazer cenas, a trabalhar mandei fazer uns óculos escuros, também com lentes, para conduzir, porque eu normalmente ando sempre de óculos escuros na rua e para ver, no geral, na rua, e para estar mais confortável o olho na rua. E eu como ando sempre de óculos escuros, portanto, mandei fazer esses óculos. Então, fiz três óculos, mas antes de fazer os três óculos, meus amigos, eu experimentei imensos óculos na loja e é isto, foi aqui que me badalou o ceninho e eu pensei, tu queres ver que eu apanhei uma conjuntivite porque andei a experimentar óculos na loja dos óculos? Epá, e lembrei-me que, realmente, quando eu experimentei os óculos, a senhora da loja dos óculos não os limpou depois de eu os ter experimentado, pelo menos que eu tivesse visto. Portanto, calculei que eles também não tivessem tido o cuidado de fazer isso com os óculos que eu experimentei, ou seja, com as pessoas que os utilizaram antes de mim. Epá, e pensei, ok, foi aqui que eu apanhei a minha conjuntivite, foi aqui, foi na loja dos óculos. Epá, e fiquei com essa narrativa na minha cabeça, certa, já pensei, tenho uma conjuntivite, pronto, para ir outra vez à loja dos óculos, tenho que ir lá levantá-los, a dizer, olhe, apanhei-me a minha conjuntivite graças aos vossos óculos, graças. Mas pá, não ia reclamar assim porque eu não sou essa pessoa, mas ia deixar a notinha a dizer, olhe, eu apanhei-me a minha conjuntivite, não sei se foi aqui, mas é possível que sim, portanto, tenham cuidado com os óculos. Conclusão, pá, fui ao médico, depois da chamada que tive com a enfermeira da linha 24 do Hospital da Luz, ela passou basicamente para a linha dos administrativos. Portanto, os administrativos, falei com uma senhora ao telefone, bem simpática, por sinal, que estava a trabalhar no dia de Natal, de ganda merda, aliás, todas estas pessoas estavam a trabalhar no dia de Natal, e eu tentei ser o mais simpático com estas pessoas possível porque eu entendo que é uma ganda merda, ok, vocês trabalharem no dia de Natal. E a senhora que estava a trabalhar nos administrativos do Hospital da Luz, basicamente disse-me, olhe, eu não lhe consigo marcar aqui uma consulta de oftalmologia para breve, porque isto, e eu disse, olhe, eu percebo, porque eu também andei não sei quanto tempo a tentar marcar consultas de oftalmologia e não consegui, portanto, entendo que seja difícil, e ela disse, pois, é um bocadinho difícil, e eu disse, olhe, então fazemos assim, se calhar marcamos medicina geral, e ela disse, pois, era isso que eu ia sugerir, e eu disse, olhe, é assim, eu não tenho a certeza que tenho uma conjuntivite, mas tenho aqui tanta gente em casa a dizer-me que eu tenho uma conjuntivite, portanto, todas as pessoas que aqui estão comigo dizem que eu tenho uma conjuntivite, mas eles não são médicos, e a senhora começou-se a rir, e eu disse, eu também não sei fazer o autodiagnóstico, portanto, se calhar o melhor é marcar uma consulta de medicina geral, e ela disse, ok, então vou marcar, e disse, olhe, vou marcar aqui, na clínica X, à hora X, para si, ok, muito obrigado, para amanhã, e eu, ok, perfeito, dia 26, ok, o que é que eu fiz? Hoje de manhã, dirigi-me à consulta de medicina geral, na esperança que o médico de medicina geral olhasse para os meus olhos e me dissesse, ok, isto é um conjuntivite, vou-lhe receitar coisas, e o médico basicamente olhou para mim e faz-me aquilo que todos os médicos fazem comigo, que eu já estou tão habituado, e que já sinceramente já me riu da minha desgraça, que é, eu vou lá e explico tudo, como deve ser, ou seja, aquilo que eu vos expliquei aqui, expliquei, não me tipo tudo, não detalhei tudo, e só que estava assim, tinha o olho assim, tinha acordado naquele dia com isto, expliquei a doença toda, e o médico disse-me, ok, pá, realmente você tem os olhos assim um bocado vermelhos, portanto, o que ele sugeria era basicamente limpar com soro, e eu, pois, mas isso é aquilo que eu já tenho feito, e ele, então continua a fazer, e eu, olha, muito obrigado, senhor doutor, e ele, olha, você também está aí um bocado atacado, está com a voz anasalada, e eu, isso tem a ver com o conjuntivite, e eu, assim, não, isso tem a ver com uma cena que eu apanhei, um vírus, e ele disse, então, olha, toma lá, eu tenho que me referir em casa, já estou a tomar, obrigado, toma lá um anti-inflamatório, e, olha, toma aqui também um anti-histamínico, pronto, e eu, assim, olha, agradecido, pronto, portanto, foi lá basicamente para nada, portanto, gastei a minha manhã a ir, basicamente, ao hospital da luz, para nada, no fundo, portanto, pá, eu não digo que o médico não tenha razão, é possível que ele tenha, eu não estou assim tão mal daquilo que eu tenho percebido, aliás, eu ontem estava bem pior, os meus olhos ontem estavam bem piores, e foi isso que ele disse, e eu percebo o raciocínio dele, que é que se isto fosse uma conjuntivite a sério, uma conjuntivite de, sei lá, ele disse um termo, não me lembro muito bem, mas acho que tem a ver com, acho que é bacterial, não sei, que tem a ver com bactérias, mas, ele disse que não, disse que isto podia ser uma cena qualquer viral, do vírus que eu tenho comigo, que me afeta os olhos, pá, este vírus, este quebrão, neste vírus, atacou-me a garganta, atacou-me o nariz, atacou-me o raio dos brônquios, que é o que fazem todos, os respiratórios, afetam-me sempre os brônquios, não sei porquê, e até como o raio dos olhos, portanto, se for isto é um vírus, pá, é um senhor vírus, pá, portanto, talvez seja gripe, pá, não sei, não sei o que é que eu tenho, ok, até agora não descobri, mas eu já estou bem melhor, portanto, hoje há stream, a conclusão deste vídeo é este, pá, e sobretudo, dizer-vos que, eu que me dirigia a uma loja de óculos, para experimentar óculos, no dia 24, pá, e Filo não foi consciente, não saí de casa a pensar, tem que ir ali ao centro comercial, no dia 24, para basicamente experimentar óculos, claro que não, fui porque a Sara quis ir lá, comprar umas merdas, e eu aproveitei e fui tratar daquilo, e basicamente, pá, pensei, ok, olha, se eu tiver apanhado a conjuntivite destas pessoas, eu, pá, eu mereço apanhar, porque, realmente, é uma merda, é uma merda, vocês estarem aí a chatear as pessoas, ao 24 e 25, se ninguém for ao centro comercial, no dia 24 e 25, possivelmente essas pessoas não trabalham, mas tem que haver lá gente a assegurar serviço, porque há sempre gente que vai lá, que é o meu caso, pronto, e no fundo a moral da história, deste story time, é isto, pá, foi a história da minha conjuntivite, que eu nem tenho a certeza que seja uma conjuntivite, ninguém ainda me diagnosticou uma conjuntivite, portanto, neste caso vou-me curar, pá, eu hoje vou, vou abrandar um bocadinho, esta semana vou abrandar um bocadinho, só mesmo para ver se me curo desta bocaria, para não estar a semana toda com isto, e, e pronto, depois voltamos à carga como deve ser, eu vou fazer streams na mesma, vou fazer vídeos na mesma, pá, mas vou abrandar, seja lá o que isso for, e no fundo é isto, amigos, pronto, é a história da minha doença, pá, espero que tenham gostado, e pá, vemos-nos amanhã, com mais um vídeo, e na stream, se quiserem hoje, está bem, beijinhos malta, grande abraço, tchau, tchau, pá.